E aí galerinha do bem, tudo certo, nada errado, tudo nosso, nada deles? É isso aí, tô começando um vídeo bem curto aqui hoje, só pra gente trocar uma ideia e eu falar pra vocês que eu tenho mais um vídeo gravado aqui no meu canal e ele está de forma oculta apenas para aquelas pessoas que mostrarem interesse, o SEO de vídeos para o YouTube. Esse vídeo já está gravado, já está disponível no YouTube, porém está com link oculto só para as pessoas que realmente tiverem interesse, que não adianta eu deixar livre aqui no canal se pelo menos atualmente a maioria dos meus inscritos não tem interesse ainda por esse conteúdo. Então eu coloco aqui, não tem as visualizações que a gente espera, não tem os likes que a gente espera. Então realmente ele está ali de forma oculta para as pessoas que demonstrarem interesse. O primeiro link aqui na descrição é o link do meu contato, entre em contato comigo aí no WhatsApp que eu vou estar passando o link para você e você vai ter acesso gratuitamente. Tem um extensor que é chamado VIDEIKI, é um extensor do YouTube que tem como você ver a sua pontuação de SEO. Então eu criei esse vídeo, esse vídeo está guardado, eu subindo um vídeo meu, subindo um vídeo aqui para o canal e falando sobre essa pontuação de como que você faz as estratégias que você usa para estar subindo aí esse vídeo. Então é isso aí, um vídeo de fato bem curto aqui, só para não perder o foco de estar colocando conteúdo aqui para vocês e já atualizando vocês que a partir de agora eu vou estar colocando vídeos aqui no canal ao menos uma vez por semana. Eu iniciei aí com um vídeo por semana, depois passei para três vídeos por semana e agora eu estou falando aqui para vocês que eu vou estar postando no mínimo um vídeo por semana, agora atualmente, tá bom? Hoje são 10 de setembro de 2020, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, tamo junto é nóis, esse vídeo vai estar ficando por aqui. Já curte aí, compartilha com alguém que esteja iniciando aí a postar vídeos no YouTube, certo? Que esse vídeo eu acredito que vai ajudar muito, essa aula aí, uma aula também bem longa de 20, mais de 20 minutos eu acho, conteúdo muito top, tá bom? Beleza galerinha? Tamo junto e é nóis, tchau, obrigado.